Você bebeu pra me dizer que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu com esse papo que não gosta mais de mim Bebe Moreno, o cantor do Risca Faca Você sabe que eu sou louco por você Quando eu te conheci, logo me apaixonei Não sei porquê isso tá acontecendo Se todo meu amor a você entreguei Há muito tempo que eu estou te observando Sempre estou te olhando, não sei mais o que fazer Meu coração tá vivendo uma agonia Estarando todo dia com medo de te perder Na minha vida tudo ficou diferente Eu fiquei muito contente, foi bom te conhecer Eu só te peço, se isso for brincadeira Cada deixa de zoeira, vem me matar de prazer Você bebeu pra me dizer que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu pra me dizer que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu com esse papo que não gosta mais de mim Você sabe que eu sou louco por você Quando eu te conheci, logo me apaixonei Não sei porquê isso tá acontecendo Se todo meu amor a você entreguei Há muito tempo que eu estou te observando Sempre estou te olhando, não sei mais o que fazer Meu coração tá vivendo uma agonia Estarando todo dia com medo de te perder Na minha vida tudo ficou diferente Eu fiquei muito contente, foi bom te conhecer Eu só te peço, se isso for brincadeira Cada deixa de zoeira, vem me matar de prazer Você bebeu pra me dizer que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu pra me dizer que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim O Ary Lopes E aí Nenão Switzerland Tá legal, tá legal Cadê o grito da galera? E aí Olha, gente, tô muito feliz de estar aqui em Goiânia Gravando esse DVD maravilhoso, vamos lá Especial pra galera de todo o Brasil que tá assistindo a gente agora Assim, ó, Índio quer beber Sucesso, aí Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Tante, moreno O cantor do risca-faca Vamos lá, porra, ei Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o pão certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E a sua vizinha curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no bar da boa E a sua vizinha curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no bar da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o point set da cidade E da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Rás E a sua vicia curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo num bar da boa E a sua vicia curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo num bar da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Vista a faca Que legal Vai, vai, vai Vamos saborar Ta legal, ta legal, ta legal, ta legal, ta legal Sucesso aí pra você curtir Ana Oh homem, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh homem, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Amor, louco, apaixonado estou Meus olhos ficam brilhando Ao te ver, ao te ver, ao te ver Me deixa te tocar, te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo ama, seu corpo ama Se joga nos meus braços Ele diz que me ama Seus doces, beijos, amor Eu quero mais Me leve pra um hotel E me satisfaz Oh, alô, Ana Ana, amor Oh homem, eu quero mais Canta aí Beijos, beijos, beijos Oh homem, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Louco, apaixonado estou Em, oh, alô, eu quero mais Oh homem, eu quero mais Calma, eu quero mais Pé, risca, paca, pega Meu salho fica um brilho Ao te ver, ao te ver, ao te ver Me deixa, te toca, te dá prazer Meu corpo quer sentir, seu corpo ama, seu corpo ama Se joga nos meus braços, ele diz que me ama Seus doces, beijos, Ana, eu quero mais Me leva no mortal e me satisfaz Oh, oh, Ana, amor, oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Eu não quero mais Beijos, beijos, beijos Anamor, louco apaixonado estou Anamor, eu não quero mais Beijos Beijos, beijos, beijos Anamor, louco apaixonado estou Vai guitarista, me confia, pô Tô legal, tô legal, tô legal Vamos beber cachaça aí, ó Essa é pra dançar, vamos beber cachaça Vamos lá, sucesso, sorriso, safada Vai